Olá queridos amigos, a história do povo de Israel nos mostra uma grande lição sobre o pecado e suas consequências. O capítulo 24 do livro de Isaías traz o prenúncio de um juízo de dupla aplicação. A primeira para Israel literal e a segunda para o Israel espiritual. Especialmente o povo de Deus nos dias de hoje. O texto enfatiza as sentenças de Deus sobre a terra, seus governantes, seus moradores e até mesmo sobre Satanás e seus anjos. Verso 21. Os primeiros versículos apresentam diretamente a devastação, a desolação que sobrevirá à terra e aos inimigos de Israel. Tais eventos, narrados pelo profeta Isaías, se assemelham com o cenário catastrófico que antecede e culmina com a segunda vinda de Cristo. Essa semelhança confirma o caráter escatológico deste capítulo e serve de alerta para toda a humanidade. A terra está com seus dias contados. Outro aspecto forte do texto indica que o juízo de Deus alcançará todas as classes de pessoas. O verso 2 indica que pobres, ricos, altos, baixos, pessoas de todas as etnias e profissões terão a mesma sorte. Ou seja, terão o mesmo tratamento, regulamentados por uma mesma lei. E já que o verso 4 enfatiza que até os altos da terra, aqueles que pela sua riqueza e poder estiveram por anos acima das leis, cheios de privilégios, parcialidade e favoritismo, também estes que estão no alto receberão a justa recompensa por suas obras. Por outro lado, os versículos 6 e 13 apresentam e fortalecem a compreensão da existência de um povo remanescente. Enquanto o mundo aparentemente jaz totalmente em trevas, Deus tem um povo especial na terra, que permanece firme, inabalável, apesar das tribulações, perseguições e tentações. Esse povo não abrange a maioria, mas como a azeitona que permanece firme, mesmo depois de ter passado por um vendaval, experimentará livramento e salvação. O remanescente louva e adora o Senhor, pois reconhece a grandeza de sua graça, diz o verso 14. Não fora ela, por certo pereceriam junto com o mundo. Eles louvam com toda força aquele que não somente possui, mas que é a própria justiça e dos confins da terra se ouve cantar. Glória ao justo! Nos capítulos de hoje, extraímos uma lição prática dos resultados da obediência e da desobediência. O ser humano pode até escolher o que plantar, mas depois de plantado, terá que colher aquilo que plantou. Um dia, a terra de pecado e os pecadores cairão como resultado de sua impiedade. Porém, Deus, em seu infinito amor, preparará novos céus e nova terra para todo aquele que se arrepender de seus pecados e se entregar completamente a Jesus Cristo. Faça isso agora, pela graça do Pai. Amém. Amém.